Perfeito, então já criamos aqui duas variáveis, uma que é chamada objeto-pessoa, que é um array collection, que é uma coleção de dados, onde eu vou poder estar manipulando os dados e inserindo aqui dentro do meu data grid, então eu posso inserir um array collection dentro dele, e o meu objeto-dados-pessoa é do tipo object, que aí eu posso estar manipulando os dados de forma individual, nome, endereço, cidade e tudo mais, então agora o que eu vou fazer? A gente vai criar um método aqui para cadastrar esses meus produtos, então vamos criar aqui um, pode ser um public, uma função, eu falei método, 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 a gente está acostumado no Java, function, vou dar o nome aqui de cadastro de pessoas, certo? Então aqui é uma função cadastrar pessoas, cadastro de pessoas, então ele não retorna nada, portanto vai ser do tipo void, e aqui então eu vou abrir aqui para a gente iniciar aqui, então o que eu vou dizer? Quando a pessoa clicar, quando esse método cadastro de pessoas, essa função for executada, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse objeto-dados-pessoa-q, object, e vai passar para eles todos os dados que a pessoa, que o usuário cadastrou aqui como código, como nome, como endereço, como cidade, então tudo que o cara cadastrou aqui, eu vou passar para dentro desse meu objeto, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui dentro pessoal? Simplesmente, vamos passar então aqui esses dados para ele, então como é que eu faço? Vejo que esse meu objeto aqui, ele ainda não foi inicializado, estão vendo aqui, ele não foi inicializado, então até tu pode vir aqui e dar então um new object, certo? E estar inicializando, então vejo que no momento que ele foi criado, ele já foi então inicializado este meu objeto, tá certo? Então agora o que é que nós vamos fazer aqui dentro? Como ele já está inicializado, eu vou dizer então que esse meu objeto-dados-pessoa, certo? Ponto, e aí então agora pessoal, eu posso estar identificando para ele o que eu quero, o que eu tenho lá dentro? Eu tenho o código, certo? Veja que eu tenho o código, vou dizer que um objeto, então chamado código, que vai estar provindo deste camarada aqui ó, que é do meu, como é que é o nome desse campo aqui que eu já não sei? É id código, eu tenho id código, nome, endereço, cidade, UF e o último é filhos, né? Cadê o filhos? Não, onde é que está o filhos aqui? Na verdade o filhos é numérico aqui ó, id quantidade de filhos, tá? Então o que que eu vou dizer para ele aqui embaixo? Que o objeto-dados-pessoa, lá, ou seja, esse objeto aqui, os dados vão provir do meu código, certo? É o meu código, ponto, e a propriedade dele que é a propriedade text, certo? Veja que este código aqui na verdade é o código então do input lá, tá ok? Então agora o que que eu vou dizer? Que o objeto-dados, objeto-dados, vamos lá, tô digitando, não tá indo, objeto-dados, ponto, nome, vai receber então lá o nome.text, certo? Deixa eu já copiar e colar aqui, tá? Então o nome, aí eu tenho aqui o endereço, vai receber então o endereço, ponto text, aí eu tenho aqui também a cidade, vai receber a cidade.text, eu tenho aqui a UF, opa, o que que eu fiz aqui? Pessoa, ah, não, peraí, aqui é pessoa, ponto, endereço, eu tô fazendo umas coisas aqui que não deve, aqui é objeto-dados, pessoa, ponto, é claro que vocês já viram isso aí, aí, né? Ficar esperando eu ver o erro, beleza. Cidade, e aqui o pessoa, ponto, UF, que vai receber então o pessoa, aliás, UF, aqui então, cidade, beleza, então tá aqui, tudo tranquilo, e por último, então, nós temos aqui a quantidade, quantidade filhos, que vai receber então a quantidade filhos, veja que ele já me trouxe aqui, aí ponto, value, ou seja, que eu tenho que pegar o valor dele, certo? Beleza, tá aqui, então, vejam que tudo, todas as informações, pessoal, eu passei para dentro, então, passei aqui para o meu campo, para os meus objetos que a gente criou, agora que eu passei tudo isso aqui, o que que eu vou dizer? eu vou dizer, eu vou dizer que este meu array collection, que é o pessoa em si, lá em cima, ó, vou dizer então que o meu, eu vou separar um pouquinho aqui, que o meu objota, pessoa, certo? A gente vai adicionar um item a ele, a gente vai adicionando um item, que item que nós vamos adicionar? A gente simplesmente vai adicionar esse objeto dados pessoa, que por sua vez, aqui ó, a pessoa, que por sua vez possuem todos esses dados aqui, certo? Então, estou vendo que eu tive que criar uma variável do tipo object, tá certo? Para, para passar, então, campo a campo aqui, e no final, eu adicionei esse meu array collection, este item aqui, e como este item aqui, está associado ao bin table, ou seja, toda e qualquer alteração que acontecer aqui, se tiver algum objeto que estiver usando este objeto pessoa aqui, ele estará atualizando, certo? Só que, neste nosso caso aqui, vejam que ele não vai fazer absolutamente nada, porque nada está associado a este meu cadastro de pessoa, a este meu objeto de pessoa aqui, nada está associado a ele, então, automaticamente, também, ele não, nada irá atualizá-lo, certo? Então, por mais que você vier aqui, cadastrar aqui, código 1, nome, Mariana, né, e colocar os dados aqui, qualquer dados, veja que ele não irá fazer absolutamente nada, cadastrar, não fez nada, por dois motivos, primeiro, porque, neste meu botão aqui, eu não defini nenhuma atividade para ele, este meu cadastrar aqui, tá, ó, não tem nada, até deixa eu identificar ele aqui, ID, cadastrar, tá? Beleza, então, pessoal, agora, na nossa próxima videoaula, eu vou mostrar para vocês como fazer, para que, ao clicar, ele envia esses dados lá para dentro do nosso data grid, então, isso aqui, realmente, é muito importante aí para a evolução aí de vocês, tá, ok? Então, um abraço, até a próxima videoaula, tchau!